Olá, estranhos! Tudo bom com vocês no dia de hoje? Hoje vamos falar sobre a nova série italiana da Netflix, Baby, que foi disponibilizada pra gente na sexta-feira. E olha, eu tava com muita ansiedade pra assistir essa série. Eu tava bem ansiosa, principalmente por ser uma série baseada em fatos reais. Toda vez que uma história é baseada em fatos reais, sempre me dá aquela pontinha de curiosidade, sabe? Que aí eu fico querendo mais e mais. Então, no vídeo de hoje, eu vim falar mais ou menos pra vocês como são os seis episódios, mas fique tranquilo, porque não tem spoiler. Só vamos bater um papo aqui como foi a série, se vale a pena você assistir ou não. Então já vai se inscrevendo no canal aí se você não é inscrito. Tá rolando vídeo aqui todo dia em dezembro, então tem muita coisa ainda pra vir. Já vai se inscrevendo, dá aquele like pra eu saber que você gosta dos vídeos, porque você apoia o canal e é nóis! Baby conta a história de alguns adolescentes, né? É uma história meio teen pra adulto, é a mesma pegada de elite. E aí vai contando a história desses jovens na escola e tudo mais, e eles são muito problemáticos, eles têm problemas com a família, esse tipo de coisa que a gente já tá acostumado em assistir nessa série teen. O diferencial dessa série é que, em certo momento, as meninas e tal começam a se prostituir, né? Porque os jovens nessa série, eles são muito, muito problemáticos mesmo. Tipo, aqueles clichês que a gente já vê, né? Vem de droga e aí tem o filho do diretor que você acha que é sonso, mas não é sonso. Aí, enfim... A série, confesso que me decepcionou bastante, eu esperava muito mais dela. Eu acho que ela é muito mais do mesmo. É aquela série que, se você não assistir, tudo bem. Se você assistir, tudo bem. Ela não é nem 100% ruim, mas também não é 100% boa. Eu acho que ela foi muito arrastada. Mesmo tendo só seis episódios, eu me senti cansada de assistir, porque tem umas partes que são muito maçantes. Chega um momento que parece que a série, ela perde o ritmo, e aí é muito perigoso a série perder o ritmo só com seis episódios na primeira temporada, né? E confesso também que eu achei os atores muito ruinzinhos, assim. Eu não consegui me identificar com nenhum personagem logo de cara. Eu acho que os personagens, eles deixaram muito, muito a desejar, sabe? Eu ficava o tempo inteiro assistindo a série, esperando acontecer alguma coisa. E eu tava sempre com o sentimento de que tava faltando alguma coisa, sabe? Então, não foi uma série que eu me apaixonei tanto assim, sabe? Uma coisa que me incomodou bastante foi a protagonista, né? A Kiara, porque você não sabe muito qual é a dela. Ela fica com a cara de paisagem a série inteira. Fica com aquela cara que você não sabe se ela é boazinha, se ela é ruim, se ela... Sabe? Ela é muito sonsa em algumas coisas. E aí você não consegue entender direito qual que é da personagem e aonde que ela vai chegar e o que ela quer, o que ela não quer. Eu acho que os momentos que começaram a ficar um pouquinho melhor foi os momentos que ela estava com o Damiano. Que também não é um personagem muito carismático, não é um personagem que eu gostei muito. Mas eu gostei bastante das cenas dela com a Ludo, né? A amizade delas, ela vai sendo construída no decorrer dos episódios. E é muito legal a dinâmica das duas. Eu acho que foi o que eu mais gostei na série. Na verdade, teve outro ponto que eu gostei bastante. É que o tempo inteiro eles mostram eles mexendo no celular, eles mexendo na internet, eles mandando áudio, eles, sabe? Vendo fotos nas redes sociais, vendo vídeos e vendo aquilo. Porque é uma coisa real que acontece no mundo dos jovens, no mundo dos adultos também. Mas é uma coisa, tipo, que traz a realidade pra gente, né? Porque é fato, tudo hoje em dia as pessoas postam no Instagram, tudo hoje em dia as pessoas postam no Twitter. As pessoas estão sempre postando alguma coisa e a gente sabe que outras pessoas estão assistindo e rindo do que você tá falando, enfim. E aí, às vezes, eu acho que faltava um pouquinho disso em outras séries teen. A série, em muitos pontos, ela me lembrou Elite, só que eu achei Elite melhor ainda. Não acho que Elite foi a melhor série do ano, mas eu acho que os personagens de Elite, eles eram mais carismáticos que os personagens de Baby, sabe? Porque você realmente não entende qual que é a da série. Não me convenceu a história, não me convenceu as atuações, não me convenceu absolutamente nada nessa série. Teve um ponto ou outro que eu gostei, mas é uma série que eu morreria sem ter assistido numa boa. Outra coisa que eu curti muito na série foi a trilha sonora, né? Porque a maioria das séries não inglesas, eles sempre colocam músicas em inglês. Não que isso seja ruim, né? Um exemplo é a La Casa de Papel, que tem a trilha sonora, que tem bastante coisas em inglês e tudo mais. Porém, em Baby, é muito legal porque eles colocam músicas italianas também. Eles colocam músicas que têm a ver com a série, então a escolha da trilha sonora foi perfeita. Então, como eu disse, não é uma série que te prende a ponto de você querer assistir todos os episódios de uma vez. Se você for no banheiro e perder cinco minutos do episódio, você vai continuar entendendo o que tá rolando na história, você vai continuar entendendo tudo. É só mais uma série no catálogo da Netflix, porque tem muitas séries que elas se destacam, né? Mas essa, sinceramente, é só mais uma série. Só que aí em toda série teen, né, sempre tem o problemático que acaba se destacando mais. E nessa, quem se destaca mais é a Ludo. E foi uma das que eu mais gostei, mas aí teve muitos momentos com ela que eu também fiquei meio incomodada, sabe? A personagem, ela faz cagada em cima de cagada. Ela tem muitos problemas na família dela. A mãe dela é meio louca, meio problemática, igual ela. E o pai dela não aceita muito ela, né? Então, tem momentos que você... Ela, sim, tem momentos que você acaba se identificando em alguns pontos e em outros não. Só que ela é uma personagem tão carente por conta dessas coisas que acontecem na família dela, que ela acaba confiando em qualquer pessoa. Qualquer pessoa que começa a dar um pouquinho mais de atenção pra ela. Ela confia. E aí ela começa a confiar em pessoas que não era pra ela confiar. E de atuação, eu acho que a atriz foi a melhorzinha. Porque os outros, realmente, eu acho que todos os personagens nessa série, eles têm cara de paisagem. Eles têm uma cara meio, tipo, sabe? Bom, não tem nem muito o que eu falar da série, mas vocês já notaram que eu não gostei muito. Se tiver uma segunda temporada, o que eu acho um pouquinho difícil, apesar que é Netflix, né? Cancela o que não é pra cancelar e renova o que não é pra renovar. Mas eu provavelmente não vou assistir uma segunda temporada porque não foi uma série que me chamou a atenção a ponto de eu falar, nossa, que série maravilhosa. Mas se você assistiu a série e você gostou, não tem problema, cada um com o seu gosto. Tem algumas pessoas que vieram falar comigo que amou a série, que achou sensacional e achou que eu ia gostar também. Eu também achei que eu ia me apaixonar pela série, mas eu não gostei. E como eu tô aqui sempre pra ser sincera e pra falar a verdade pra vocês, eu acho que algumas pessoas podem gostar, mas eu acho que a maioria não vai gostar. Eu não tô no momento de assistir série arrastada. Eu tô no momento de assistir série, tipo, pá, pra me surpreender, pra eu, sabe, ficar, tipo, meu Deus do céu, que série maravilhosa. Mas se você quiser assistir, eu acho que até vale a pena você assistir uns dois episódios pra saber se você continua ou não, ou se vale a pena assistir ou não. Eu não acho que é a pior série do mundo, eu acho que é uma série assistível. Então me conte nos comentários o que você achou de Baby, se é uma série que vale a pena assistir, se não vale a pena assistir, se você tá com vontade de assistir ou se você não está com vontade de assistir. Os comentários são abertos para todas as opiniões, se você gostou ou se você não gostou, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí. e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!